O boi, o boi O boi, o boi vai desfilar Atrás do boi sempre vem mais outro boi Arrasta o boi, esse boi quer furiar O boi, o boi, o boi O boi vai desfilar Atrás do boi sempre vem mais outro boi Arrasta o boi, esse boi quer furiar O boi tá fazendo linha Quer uma vaguinha pra vadiar Ninguém segura a folia desse boi E quem não for não vai ter o que falar Se a vaca tiver de boi Eu não sei o boi no boi que vai dar Só sei que esse boi folia Essa alegria vem do boi voltar Segura, menino, o boi Que esse boi não tem curral Libera, menino, o boi Haja boi no carnaval Segura, menino, o boi Que esse boi não tem curral Libera, menino, o boi Que o fogo dormira mais Espera o boi no carnaval Lá vem o boi É o boi do boi bumbá Lá vem o boi É o boi, 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 boi O boi, o boi, o boi O boi vai desfilar Atrás do boi sempre vem mais outro boi Arrasta o boi que esse boi quer foliar O boi, o boi, o boi O boi vai desfilar Atrás do boi sempre vem mais outro boi Arrasta o boi que esse boi quer foliar O boi tá fazendo linha Que é uma vaquinha pra vadear Ninguém segura a folia desse boi E quem não foi não vai ter o que falar Se a vaca tiver de boi Eu não sei o boi no boi que vai dar Só sei que esse boi folia Essa alegria vem do boi bumbá Segura, menino, o boi Que esse boi não tem curral Libera, menino, o boi Viaja, boi, no carnaval Segura, menino, o boi Que esse boi não tem curral Libera, menino, o boi Segura, segura, menino, o boi Que esse boi não tem curral Lá vem o boi, é o boi do boi bumbá Lá vem o boi, é o boi, 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 boi Ei! 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 Obrigado.